Destaque e marca mais utilizada na categoria SPL de amplificadores, mais seis categorias. Estamos falando de Tarampis! Bate palma aí! Uma salva de palmas! Boa noite a todos. Gostaria de agradecer à MDM pela oportunidade. Parabéns por mais uma grande festa. A MDM sempre destacando em relação ao que vem acontecendo no mercado. Parabéns pelo aniversário de seus 23 anos. Nós também estamos num momento muito maravilhoso, completando os nossos 20 anos de existência, sempre com essa parceria. Acompanho a MDM praticamente de seu início. Conheço o Luiz Henrique, toda a garra dele, tudo o que ele fez até hoje. Gostaria de agradecer muito a todos os nossos clientes, parceiros, colaboradores, enfim, todos aqueles que acreditam na seriedade do nosso trabalho. O meu muito obrigado a todos. Um salva de palmas para Tarampis aí! Parabéns, viu?